Olha, foi publicado um levantamento sobre o alcance da internet e a popularidade das redes sociais. E o resultado desse levantamento é um resultado que surpreende, já que as redes sociais, a internet, tudo isso faz parte da nossa vida. Então a gente vai falar sobre esse assunto com o nosso editor de Internacional, Marcelo Favari, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Que levantamento é esse? Por que tanta surpresa? Bem-vindo. Obrigado pela acolhida, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Hoje eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Com outra pergunta. Retórica. Você tem acesso à internet? Tenho acesso. Todos nós temos. Eu também, o nosso trabalho é fundamental ter a internet. Você que me ouve, que nos assiste, tem acesso à internet? Se sim, significa que nós representamos 67% da população mundial. Os números surpreendentes que o Tiago falava são esses. Vamos lá? Nós somos 8 bilhões de seres humanos, de terráqueos. População mundial, em números aproximados, obviamente, 8 bilhões. Desses 8 bilhões, 5 bilhões, 350 milhões, tem acesso recorrente à internet. Não vou dizer diariamente, mas tem um acesso ali algumas vezes na semana, algumas vezes por mês. Isso é 67% da população mundial. Vou fazer um recorte que não está aqui, porque eu deixei uma chance para contar para vocês. Bom, 33% da população mundial não tem acesso à internet. Isso significa, ah, estão em locais ermos. Hoje a nossa tecnologia permite, principalmente por satélite, a internet chega a qualquer ponto do planeta. Então, isso é uma representação. Esses 33% estão mais ligados a pulsões de miséria, da pobreza, de falta de recursos, de acesso à internet e também dispositivos que se conectem à rede mundial de computadores, do que a capacidade de a gente entregar dados no mundo. Mas aí a curiosidade está aqui, ó. As redes sociais, elas são muito populares. Muito mais do que eu imaginava quando eu tive acesso a esses números, de você que está nos ouvindo. É uma surpresa mesmo, né? 5 bilhões, destes 5 bilhões e 350 milhões, tem uma conta numa rede social. Ou seja, faz muito parte da nossa história contemporânea. É realmente um recurso do momento em que a gente vive aí nesse arco da história. Bom, o Facebook continua sendo absolutamente líder dentro dessa rede social. Que, coincidentemente, coincide com o estúdio publicado nessa quarta-feira, o Facebook está completando 20 anos desde a sua inauguração como rede aberta. Não é desde o protótipo do Mark Zuckerberg, não. É desde o primeiro acesso público. 20 anos, 2 bilhões e 10... Perdão, 2 bilhões e 100 milhões de usuários ativos. Pessoas que trocam mensagens ali de maneira recorrente. Isso significa 25% da população mundial, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, um a cada quatro terráqueos, números aproximados de novo, tem uma conta no Facebook. O Instagram está em segundo lugar, com 1 bilhão.650 milhões. E o TikTok, que é um dos aplicativos que mais cresceu aí na história da informática, nos últimos 25 anos de acesso aberto à internet no mundo inteiro, está em terceiro lugar. Então, é claro que a gente não consegue somar isso aqui porque existem os números intercalados. Mas a quantidade de pessoas ativas em redes sociais diante de um número de acesso à internet e do número da população mundial, está aqui, é realmente assustador.